Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje é videozinho de compras, tá gente? Já limpei toda a minha compra, já coloquei aqui em cima da mesa e vou estar aí mostrando para vocês item por item da compra de hoje, lembrando que essa compra é para um mês só, essa compra que eu fiz hoje é só para um mês, tirando o arroz e o açúcar, né? Que sempre sobra, porque hoje eu comprei arroz e açúcar, mas geralmente passa do mês, né? É para mais de um mês aí, esse arroz e esse açúcar, mas o resto das coisas todas é para um mês, tá bom gente? Então bora lá, é para ver aí o que a gente tem nessa comprinha de hoje. Ó, vou começar aqui com os produtos de limpeza e higiene pessoal. Comprei aqui, gente, uma escova de cabelo que eu já estava precisando e como eu deixo esse trem cair demais, eu já comprei essa aqui, ó, que tem um cabo de madeira, agora eu quero ver quebrar, ó. Quebrar não quebra, agora é só queimar, né gente? Queimar e queima, mas quebrar não vai quebrar não, ó. Bem forte. Comprei dois colgates, daquele menorzinho, aqui eu comprei dois desse creme de pele, delícia, delícia, o cheiro desse creme é maravilhoso. Aqui eu comprei um pacote de sabão em pó da Brilhante, aqui eu comprei um desinfetante, esse desinfetante eu nunca usei dele não, mas ele é bem cheiroso. Na hora que eu fui comprar eu vi o cheiro, achei muito bom. Aqui eu comprei dois Uau, aqui eu comprei um kit desse aqui, ó, de shampoo e condicionador, óleo de argã. Aqui eu comprei um álcool, mas eu já tirei a metade dele pra me limpar a compra, mas esse álcool foi comprado aqui hoje nessa compra. Aqui tem 12 sabonetes da marca BH. Aqui eu tenho um pacote desse aqui, gente, ó, de naftalina, que eu vou ver se eu coloco esse creme dentro do meu armário, ou dentro dos creme aqui em casa, pra ver se some um bocado as baratas, sabe? Se elas ficam longe, né? Vamos ver se funciona, porque nós, gente, tá tanto barato aqui em casa que eu tô ficando é doida. Tô tentando matar elas com o bygum, né? Já matei bastante, mas isso aqui é repelente, né? Vamos ver se elas ficam longe daqui de casa. E se esse creme também solta cheiro, né? Muito forte, porque esse creme é muito forte o cheiro. Vamos ver. Aqui, ó, eu vou comprar água sanitária, um galão só, né? Como é só pra um mês, comprei só um galão. E aqui eu comprei um pacote de papel higiênico. Aí agora aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês o restante da compra. Aqui já seguida, né, dos produtos de limpeza. Aqui, gente, eu comprei uma farinha de rosca. Aqui eu comprei um colorau. Esse colorauzinho é o melhorzinho que tá tendo, viu? Essa aqui, ó, um pacote de farinha de mandioca. Aqui eu comprei três barras de chocolate. E eu achando que essa barra de chocolate era chocolate branco, gente, Me enganei redondamente. Diamante negro. Ah, meu Deus, eu não gosto muito de chocolate, não, mas não vou jogar fora, né? Então vamos ter que comer. Aqui, ó, comprei um requeijão cremoso. Aqui eu comprei uma manteiga. Da marca BH. Aqui eu comprei um iogurte também, da marca BH. Aqui eu comprei um cream cheese. Que eu e Binha gostam de fazer nosso sushizinho, né? Aí a gente compra o cream cheese pra tá fazendo. Aqui eu comprei, ó, dois amidos de milho. Pra tá fazendo, né, sequibes. No canal aqui já tem um vídeo, viu, gente? Eu ensinando como se faz os sequibes aí com amido de milho. Aqui eu tenho um pacote de amendoim. Aqui eu tenho esse negócio aqui que tá valendo ouro. Ô, bichinha que tá cara essa torta, essa mussarela, viu, gente? Comprei dois pedacinhos aí, ó. Pra fazer alguma coisinha, né? Esse trem faz falta demais, tem hora. Aqui eu comprei um papel alumínio de quatro metros. Não achei de sete. Aqui eu comprei quatro sardinhas. Porque é pra fazer também um sushi, né? Eu e Binha amam, a gente gosta demais. Aqui eu comprei três fermentos. Aqui eu comprei dois pacotes de farinha de trigo. Aqui, gente, eu comprei três pacotes de arroz. Vou tirar essa cadeira daqui, né? Que essa cadeira aqui tá... Tá atrapalhando aqui o vídeo, ué. Aqui, gente, comprei, ó, três pacotes de arroz. Comprei um Camil e dois desse aqui, butuí. Eu nunca usei esse arroz butuí, gente. Mas eu já vi propaganda dele há muito tempo atrás, né? Ele passava muito propaganda dele na televisão. Aí comprei dois butuí. Primeira vez que eu compro esse arroz. Vamos ver, né? Se é bom. Tomara que seja. Se você já usou, deixa aí nos comentários pra mim se ele é bom, se você gosta. E dois butuí e um Camil. No caso aí, foi três pacotes de arroz de cinco quilos, né? E aí, aqui, ó, eu comprei dois pacotes de açúcar de cinco quilos também, né? Ó, cinco quilos, dois pacotes de açúcar também. Aqui eu comprei três pacotes de feijão. Aqui eu comprei quatro litros de óleo. Aqui eu comprei um macarrão desse aqui de lasanha. Porque às vezes a gente quer fazer uma lasanha, né, gente? E não tem um macarrão. Aí é uma loucura. Vamos embora fazer uma lasanha aí, né, não? Aqui eu comprei dois litros de leite. Dois litros de leite. É, mineiro. Dois litros de leite que eu comprei. Comprei um café barão extra forte. Porque não achei hoje nem lá no BH. E nem aqui perto da minha casa, gente. Não achei o caboclo, que é o que eu uso, né? Aí eu tive que comprar o barão mesmo. Aí aqui eu comprei três leite condensado. É, 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 mistura láctea. Comprei três. Aqui eu comprei dois caldo quinoa de bacon. Aqui eu comprei esse papel toalha, gente. Esse papel toalha, ele é maravilhoso. Porque ele é muito grande. Aí, ó, quer ver? Olha aí. Pra vocês verem. Ele vem em 600 folhas. É 200 folhas cada rolo. Aí é 600 folhas de papel. Né? Aí dura bastante tempo. Uns quatro, cinco meses pra me comprar de novo. Então, vale a pena por isso. É três rolos bem grande. E aqui, gente, pra terminar a compra desse mês, eu comprei esse pacote de batata, né? Dois quilos. Batata semi-pronta, né? Bom demais, né, gente? E é isso aí, gente. A minha comprinha, né? Assim, de mantimento, é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês a carne, tá bom? Que eu comprei hoje aqui na minha compra, colocando aqui no total da compra de hoje. Então, bora lá. Aqui, comprei três pacotes de peixe. Ó, piramutaba. Ele já vem picadinho, viu, gente? Dessa vez, ele veio todo picadinho. Quando eu comprei, ele veio inteiro. Hoje, ele veio todo picado. Achei até bom. Me livrou de trabalho. Ó, esse pacote aqui deu esse preço. Esse aqui, ó. Vê? Deu esse preço aqui, ó. E esse daqui deu esse preço aí. Aqui eu comprei dois quilos de fígado de boi. Que deve ter ficado aí uns vinte e dois reais. Tá sem o preço aqui, mas deve ser mais ou menos isso mesmo. Vinte e dois, vinte e quatro reais. Aqui, eu comprei paleta de boi. Deu esse preço aí. Eu acho que foi uns quatro quilos. Quatro quilos e pouquinho. E é isso, gente. A minha carne, né? É que eu comprei na compra hoje. Foi essa daí. Tá bom, gente? Vai entrar essa carne aqui no total da compra de hoje. Mas aí, eu já comprei carne de porco esses dias. Carne de frango aqui em casa ainda tem, né? Então, não comprei carne de frango hoje. Porque aqui em casa ainda tem da compra do mês de junho. Não, compra do mês de maio, gente. Maio pra junho, junho pra julho. Não. Na compra do mês de junho, né? Na compra do mês de junho ainda tem coxa de frango aí ainda. Então, é isso, gente. Eu vou ficando com vocês por aqui, tá bom? O vídeo hoje foi de compras, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço que se gostaram, deixem o like, comentem. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho das notificações, tá bom? Pra você não perder nada que eu venho postando aqui no canal. E no mais, beijos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.